Você já participou de um treinamento super chato, que as pessoas não interagiam, que só uma pessoa ficava falando, que chegava a dar sono e você não via a hora de sair? Pois é, eu já participei de treinamentos assim, e olha, inclusive de um treinamento que o próprio instrutor chegou a cochilar no meio do treinamento. Pois é, principalmente treinamentos de segurança e trabalho são chatos. Por quê? Porque não existe em didática. E hoje eu quero ensinar uma super ferramenta para você que quer dar um treinamento, uma palestra, fazer um diálogo com as pessoas. Uma ferramenta que você vai poder usar. Óbvio, existem muitas outras ferramentas, mas essa é excelente. E a ferramenta é dinâmicas. Por que você tem que usar dinâmica no seu treinamento? Eu me chamo Ivan Gonçalves, sou palestrante profissional, falo muito sobre como lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é super fácil. Sim ou não? É, não. Não é tão fácil assim. Mas você tem que lidar com pessoas, porque tudo depende de pessoas. E a primeira característica, ou o primeiro benefício de você usar dinâmicas é que você gera interação. Trocas de informação, conexão, as pessoas acabam interagindo uma com as outras e isso é muito bom com o treinamento. Dá uma quebrada naquele gelo, as pessoas ficam lá prestando atenção o tempo todo e não conseguem nem colocar a ideia delas. Então isso é bem ruim. E a dinâmica gera muito interação. O outro benefício é diversão. Obviamente que as pessoas querem aprender, mas não apenas um aprendizado às vezes chato. As pessoas querem aprender, mas você concorda comigo que as pessoas gostam, né? Gostam. Gostam de se divertir? Obviamente as pessoas gostam de se divertir. Então use dinâmica para que as pessoas também se divirtam ali no meio. Um outro benefício, que é o que a gente quer, é o aprendizado. Então no próprio aprendizado que as pessoas estão ali, elas estão fazendo a dinâmica, vai gerar aprendizado, porque elas vão perceber o tipo de atitude que elas têm, uma dinâmica, o comportamento que elas estão exercendo, então vai gerar aprendizado. Um outro benefício, que é muito importante também, é a reflexão. As pessoas vão ter um comportamento dentro da dinâmica e elas mesmas vão refletir sobre a atitude que elas estão tendo, se é positivo ou é negativo. E dentro daquilo ali, pode ter sim uma mudança de comportamento, porque não tem como negar uma atitude que você acabou de ter. A dinâmica tem esses benefícios e muitos outros. Mas o que eu quero incentivar a você é a realizar dinâmicas, não é esperar que as pessoas do nada comecem a interagir. Não, você vai precisar estimular que as pessoas interajam. Uma boa forma de você fazer isso é você fazendo dinâmicas. E talvez você vai dizer assim, ah, não vou fazer, eu vou continuar fazendo do jeito que eu sempre faço. O problema é teu, o azar é seu. Se você continuar fazendo do jeito que você sempre faz, você não vai ter resultado diferente. Você vai ter o mesmo resultado. E pra mim é ótimo que vocês sejam ruins. Não, calma aí. Eu não posso falar isso. Espero que eu tenha passado aí umas boas dicas pra vocês. Gostou? Se inscreve. Se não gostou, se inscreve também. Ajuda a nós aí. Beleza? Deixa teu comentário abaixo aqui. O que você achou de... O que você acha de usar dinâmicas no treinamento? Você usa? Você gosta? Você não sabe usar? Você já sabia desses benefícios? Deixe seu comentário aí. Beleza? Valeu. Um abraço. E aí